olá pessoal estamos de volta com mais um vídeo muito obrigado por sua presença do outro lado tailandês para vocês como se diz o nome disto aqui em tailandês batata doce manmuan essa aqui manmuan ok batata roxa manmuan 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 ok mais uma vez manmuan manmuan batata roxa valeu gostou quer mais repita mais uma vez batata roxa manmuan manmuan ok é isso aí agora vamos cozinhar las para comer las valeu muito obrigado tchau tchau batata doce em manmuan 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 chau chau vai vai e aí